Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Hoje à tarde, haverá brechocão do Amigos do Bem na sede da Secretaria de Turismo de Itapes, a partir das 14h. Além do brechocão, serão vendidas as comidinhas do Bem, com salgados variados e porções de lasanha vegetariana. O evento contará com o Almigo Solidário. Serão vendidos produtos da Natura, Avon e Boticário. E fique atento, pois terá sorteio de um belo kit. A sua ajuda é essencial. Tudo é preparado com muito carinho para ajudar os peludos de rua. Então, participe do evento. Você também poderá encomendar as comidinhas do Bem. Serão salgados médios, com diversos sabores. Palmito, carne, frango e calabresa, que custam apenas R$ 3,00 a unidade. Também, porções de lasanha vegetariana de proteína de soja, que serve até duas pessoas, por R$ 15,00 a unidade. Serão realizadas as entregas das encomendas a partir de 10 unidades de salgados ou a partir de 2 unidades de lasanhas. Entre em contato pelos telefones 519-9208-8106 ou 519-9679-7949 e faça o seu pedido.